Oi turma! Como vocês sabem, se você quer o meu molde ou quer abrir um calculador que precifica tecido, então acessa aqui embaixo, aqui na descrição, tem tudo pra você, tá certo? Então vamos ao que interessa, vou fazer uma bolsa super prática, fácil, não tem zíper, mas ela é uma mão com açúcar. Você quer aprender, não quer? Então vem comigo. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele vale da nossa apresentação pra mais um passo a passo. Olá turma! Turma, nós vamos fazer uma bolsa hoje, olha a bolsa que gracinha que ficou, olha só, tá? Não coloquei zíper, coloquei um botão aqui, ó, de pressão, aqui eu coloquei um tic tac, aqui ela tem bolso aqui, bolso aqui, olha quanto bolso ela tem, tá? Dentro não coloquei bolso, por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente faz essa parte externa aqui, gente, a gente vai fazer esse forro aqui, tá? É um tecido único, então a bolsa é super rápida, é só você cortar os tecidos e montar, tá certo? Gente, olha só, eu faço uma tela C, um quilte aqui, tá? Quem não quiser não precisa fazer, você só vai prender a manta do lado, tá? E vai fazer o trabalho normalmente, sem ter que prender a manta, mas eu gosto porque eu acho que fica um trabalho mais bacana. Então o que nós vamos precisar? Vamos precisar, olha só, de dois tecidos. Gente, se vocês quiserem comprar minha calculadora pra saber por quanto vai sair essa bolsa aqui, é só acessar aqui embaixo, tá? Que tem o meu telefone pra vocês entrarem em contato e o link pra vocês comprarem direto. Moldes também, gente, é só acessar aqui embaixo, tá? Então vamos lá, você vai comprar, vai comprar, olha, você vai cortar dois tecidos, tá? Que vai ser essa parte aqui de 38 por 62, tá? Aqui, ó, dois tecidos. Ó, tá? Aqui você vai cortar dois tecidos também de 38 de largura, ó, por 50 de comprimento. Aqui, ó. Aí você vai passar a ferro e dobrar ele no meio. Vai ficar assim, ó, que vão ser esses bolsos aqui, ó. Tá certo? E a manta, você vai cortar 38 por 31. Por quê? Porque nós vamos colocar a manta aqui, ó, nesses dois tecidos aqui. Ó. Gente, eu tô falando pra vocês. Se vocês quiserem cortar certinho, tudo bem. Não querem cortar, vão lá, colocam no ferro, batem aqui, ó. Aí não querem fazer quilte? Passa aqui, ó, uma linha aqui e uma linha aqui, pra isso aqui ficar firme pra você poder trabalhar, tá? Se for quiltar, como é que eu fiz? Gente, cortei a altura certinha. Ó, cortei a altura certinha. Vou pro ferro pra prender essa manta aqui no tecido. Pega o ferro em algodão, gente. Não em brindinhos, em algodão, senão você vai queimar o tecido. Vai colocar o ferro, conta de um até dez e anda. Conta de um até dez e anda, tá? Aqui embaixo tá certinho e aqui em cima tá certinho. Quer dizer, devia tá, né? Mas não tá. Vou cortar aqui agora certinho. Tá? Com Trinta e um de altura. Tá? Vou acertar a manta aqui. Essa aqui tá certinha. Então, vou fazer por essa aqui, ó. Ó. Lado poroso do tecido, com o avesso do tecido, acerta aqui embaixo. Pra quem vai quiltar, hein, gente? Ó. Pra quem não vai quiltar... É, também pode ser pra quem vai quiltar e pra quem não vai quiltar. Ó. Acerta em cima, acerta embaixo. Lateral deixa um pouquinho maior. Depois a gente corta o excesso. Vamos pro ferro. Ferro... Ferro no tricoline. Conta de um até dez e anda. Conta de um até dez e anda. Até isso aqui ficar bem preso. Depois você vem, alfineta. Tá? E vai passar duas costurinhas aqui, ó. Uma em cada lado aqui de segurança. Tá bom? Mesma coisa que você fizer nesse tecido, você vai fazer nesse aqui. Bem, gente. Ó, passei. Passei uma costura aqui, ó. Tá colado. Já passei a costura. Como eu vou quiltar, gente? Eu não vou quiltar, fazer matelacê. Vou fazer um reto, tá? Fazer um quilte reto. Então, como é que eu faço? Eu pego aqui... Nada de caneta dessa, hein, gente? Essa caneta aqui estraga o tecido. Canetinha aqui apaga com o ferro. Traça uma diagonal. Ó. Isso quando tiver uma carga, né, gente? Quando não tiver, vai ficar difícil de fazer. Ó. Vou fazer aqui linhas de quatro em quatro centímetros. Só aqui, ó. Aonde começa a manta. Que eu vou puxar a linha, tá? O resto eu não vou fazer. Ó. Aqui, ó. Fiz nesse sentido. Vou fazer no outro sentido também. Ó. E passo um ponto reto aqui em cima. Nada de ponto apertado, tá, gente? Senão o quilte não sai legal. Se o seu ponto estiver apertado, afrouxa ele um pouco. Não afrouxar, não. É, é... Aumenta. Tá? Pra sair um ponto bacana. Pronto. Ó. Fiz desse lado aqui. Agora eu faço do outro. Assim, ó. E o que eu fizer nesse aqui, eu vou fazer naquele outro lá. Diagonal aqui. E quatro em quatro centímetros. Aí, turma, ó. Fiz uma tela C aqui, ó. Tá vendo? Tudo certinho aqui. Nos dois lados. Tirei aqui as rebarbas. Tá? Bem, turma, aqui, ó. O que que você vai fazer aqui, ó? Nada mais, nada menos que vim aqui com aquela metade, ó. Uma eu já coloquei. Tá? Vou vim com a outra aqui, ó. Com a parte dobrada pra cima. Vou ajeitar aqui, alfinetar. E passar uma costura aqui do lado. Pronto. Essa parte já está pronta. A bolsa está praticamente pronta. O que que está faltando? A exalça, gente. Por que que eu não fiz a exalça? Como essa aqui é um protótipo de tamanho, eu deixei pra ver as alças agora, porque eu vou fazer essa alça aqui, ó. Então, eu preciso saber quanto é que eu vou precisar da extensão toda, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Prender aqui. E vou medir. E já digo pra vocês, pra essa bolsa, qual o tamanho da alça que vocês têm que cortar. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Minha calculadora, meus moldes, tudo aqui embaixo. É só acessar aqui embaixo. Roda aqui, ó. Que tem tudo direitinho pra vocês, tá bom? Tô esperando o seu contato. Bem, turma. Fiz as alças. Essa alça aqui, gente, ela ficou com... Acho que com dois centímetros. É, ficou com dois centímetros e meio. Ela foi cortada com dez centímetros de largura, tá? A alça tem que ter, pra essa bolsa aqui, ó, um metro e trinta e cinco, tá? Pra ficar com uma abertura legal pra você passar o braço, tá? Porque ela vai pegar aqui, ó, né? Então, ela tem que ter aqui, nessa abertura aqui, pelo menos setenta a setenta e cinco centímetros de abertura. Se você diminuir aqui o tamanho, não deixe de colocar os setenta a setenta e cinco aqui, tá bom? Se você quiser uma alça mais larga, que seja pelo menos de três centímetros, corte tecido com doze, tá? Doze centímetros, acho que vai ficar uma alça mais larga e mais bonita, tá bom? Essa aqui eu fiz com dez centímetros. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente, ó? Eu tenho que prender essa alça aqui. Eu vou marcar aqui, ó, oito centímetros pra um lado, oito centímetros pro outro. E vou marcar essa alça. Daqui até onde começa aqui, ó, a manta. Vou marcar daqui pra cá, oito centímetros na extensão dela toda. Ó, oito centímetros. Daqui pra cá também, oito centímetros. Pronto, marquei. Venho aqui com a alça, ó, da parte de dentro e vou marcar aqui, ó, rente aqui. Até aqui, ó. Vou passar uma costura nela. Tanto aqui, quanto aqui pra segurar. Aqui, ó, oito centímetros aqui, ó. Mostrar pra vocês como é que vai ficar. E vai ficar um tamanho bom pra você passar o braço. Ó, aqui, ó. Se você achar que tá comprido, você pode diminuir um pouco, tá bom? Mas aí vai do seu gosto. Cuidado que você tem que fazer aquele teste de passar o braço, tá? Pela alça, sem ter que esticar assim pra passar, tá? Você passa assim, ó, tá? Passando tá ótimo. Aí, vai ficar assim. O que vocês acharam? Aí, depois que eu pregar isso aqui, eu vou colocar os botões. Tá bom? Porque esse aqui, ó, já é o forro da bolsa. Tá? Então, eu vou pregar essa alça e a do outro lado e já mostro pra vocês. Aí, turma, ó. Coloquei, tá? Prendi até aqui, ó, onde termina a manta. Tá? Esqueci de falar pra vocês como é que faz essa alça, ó. Dez centímetros. Você vai pegar o ferro, vai bater o ferro, tá? Depois você vai vir, ó. Dobra aqui no meio, bate o ferro. Vem aqui, dobra aqui de novo. Bate o ferro. Depois você vira e bate de novo o ferro. Passa uma linha aqui, ó. Pra segurar, que é aí que você vai colocar aqui, ó. Tá certo? Ó. Então, é isso aí. A alça, vocês já sabem. Se vocês quiserem, gente, pode botar aqui uma entretela aqui dentro pra você dar uma estrutura, tá? Essa aqui eu coloquei. Mas se não quiser, não precisa, tá? Então, ó, aqui tá certo. Vou colocar agora os botões de tic-tac. Um aqui e outro aqui. Dois botõezinhos de tic-tac. E vou colocar o botão de imã. Aqui, ó. Botãozinho de imã. Tá? E aqui, ó. Botãozinho de tic-tac. Gente, olha só. Esse tecido aqui, ele é muito fraquinho, tá? Então, tic-tac não tem problema. Agora aqui, como a gente vai colocar um imã aqui no tecido do forro, que é esse tecido aqui, a gente coloca sempre com uma estrutura, tá? Porque senão isso aqui estoura o tecido. Então, eu vou colocar uma manta entre o fecho, aqui, ó. Entre o fecho e essa peça aqui, eu vou colocar um pedaço de manta aqui, dobrada, tá? Pra dar resistência, pra não rasgar o tecido na hora que a pessoa for abrir e fechar. Então, vamos lá colocar primeiro o botão de tic-tac. Tic-tac, gente, é esse botãozinho aqui, ó. Ó. São dois bolsinhos que eu vou botar. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver se rosa aqui. Ou vermelho. O rosa aqui é da mesma cor. É, vai se rosinha mesmo. Ó. São dois buraquinhos grandes e dois buraquinhos pequenos. Com dois de furar. Ou então, quatro. É um pro grande e um pro pequeno. Como são dois bolsos, tá? Então, o que que eu faço aqui, ó? Vou marcar aqui o meio. Olhômetro não digo, gente, mas vocês podem fazer no olhômetro se vocês quiserem, tá? Mas eu gosto de fazer assim que fica melhor, ó. Aqui, ó. Tem. Mais ou menos dezessete. Dá oito e meio aqui, ó. Mais ou menos aqui, oito e meio. Mais ou menos aqui, ó, gente. A gente marca assim, tá, gente? De olhômetro mesmo. Mais ou menos. Aí, aqui, você vê qual a distância que você quer fazer, tá? Como eu vou prender esse? Nesse, então, aqui eu venho com essa ponta, ó. Vaso aqui. Venho aqui com a outra peça. O balancinho. Ó. Essa parte reta aqui que eu vou botar no balancinho. Tá vendo? E agora eu fecho. Pronto. Tá preso a parte aqui. Agora nós vamos marcar aqui, ó. A gente faz aqui, ó. Uma marcação pra gente saber aonde a gente vai colocar o outro com furo. Sem o forro, gente. Só direto na manta, tá? Vamos vazar aqui a manta. Quem conseguir vazar, você usa aqui, ó. Não tô conseguindo porque é por causa da manta, né? Então, a manta é dura. Aqui eu coloquei o grande. Então, aqui eu tenho que colocar o pequeno, tá? Se eu colocar dois grandes, não irá encaixar. A parte redonda senta aqui. E agora a gente prende aqui, ó. Pronto. Um botão, colocar. Agora eu vou fazendo o outro e já mostro pra vocês como é que a gente vai fazer o botão de imã. Bem, turma, agora eu vou colocar o imã, ó. Coloquei pra cá o tecido. Marquei daqui pra cá 19 centímetros e 2 centímetros daqui pra cá. Tá? Aqui, ó. 19 centímetros daqui pra cá e 2 centímetros aqui. Vou pegar aqui a bolinha do botão, ó. Vou colocar aqui no meio. Tá? Aqui, ó. E vou agora prender aqui, ó. Ó. Marco aqui. Fiz isso, gente. Vou cortar um pedacinho de manta. Um pedacinho de manta. Dobrei. Vou marcar aqui de novo, ó. Esse é o reforço que eu tô falando pra vocês, ó. Vou marcar aqui. Ó. Eu dobro aqui, porque agora eu vou vazar aqui, ó. Pra fazer os furos, ó. Tá? Se não, eu não vou conseguir vazar o botão aqui, por causa da manta. Já fiz aqui. Agora aqui, gente, a mesma coisa, ó. Vou dobrar aqui, ó. E vazar aqui, ó. Vazei aqui. Gente, essa canetinha é a canetinha que apaga com ferro, tá? Vou pegar aqui a parte aqui, ó. Colocar aqui, ó. Vazei aqui. Venho com o reforço. Um. Ó. Aí agora eu venho com a peça. Coloco. E abro as perninhas. Você pode abrir ou fechar, tanto faz. Pronto, ó. Colocada. Aí, ó. Viu? Ó. Agora a gente vai marcar a outra. Mesma coisa aqui, ó. 19 pra cá. E 2 aqui pra baixo. Mais ou menos isso, gente. A gente vem aqui, ó. Simula aqui um fechamento. Pra ver se tá batendo certinho. Ó. Tá certinho. Ó. 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 Pronto. Agora é simples, gente, ó. Vamos colocar direito com direito. Cuidado pra não prender as alças na hora de costurar a bolsa. Ó. Ou você coloca as alças pro lado de lá ou as alças pro lado de cá. Ajusta aqui, ó. Alfineta bem alfinetado. Nós vamos deixar um espaço aqui, gente, pra gente poder desvirar a bolsa. Você vai alfinetar tudo certinho e vai passar um pezinho de máquina, tá? Depois eu passo um zigue-zague na ponta aqui pra segurar bastante. Aí, por último, nós vamos fazer a caixinha de leite. Então, eu vou fechar aqui, ó. Certinho aqui tudo. Parar aqui e aqui. Tá? Bem, então, ó. Fechei tudo. Passei um zigue-zague na ponta, tá? Agora, gente, vamos fazer a caixinha de leite. Nós vamos fazer aqui, ó. A partir da costura, tá, gente? Não é a partir do tecido, não. Nós vamos fazer um quadrado aqui de 5 por 5. Pegando na costura, nas duas costuras, ó. Tudo que a gente fizer desse lado aqui, nós vamos fazer do outro lado também. Ó. Quadradinho de 5 por 5. Tanto desse lado quanto do outro. Ó. Porque quando a gente dobrar, a gente precisa encaixar essa ponta junto com a outra. Ó. 5 por 5. 5 pra cá e 5 pra cá. Ó. Ó o erro, tá vendo? Ó. Tem que prestar atenção, tá, gente? Ó. Um ficou com 6, outro ficou com 5. Aí, o que você fizer aqui, você vai fazer lá. Você vai vir aqui, ó. Dobrar aqui no meio. Aqui, ó. Puxar as duas pontinhas, ó. E fazer esse triângulo aqui, ó. Por isso que tem que encaixar, ó. Esse biquinho aqui tem que engaixar com esse biquinho aqui. E passar uma costura aqui, ó. Fazendo esse aqui que tá certinho, ó. Aqui, ó. Ó. Encaixa esse biquinho aqui com esse biquinho aqui. Ó. Tá errado também, ó. É 6. 5, não 6. Ó. Tá vendo? Como é que tá mais comprido? Não pode ter esse erro. Porque a partir do momento que você cortar, gente. Já era, ó. Tá vendo? Então, tem que prestar atenção. Agora sim vai casar, ó. Se não casar, é porque o quadrado está errado. Ó. Aqui. Uma ponta com a outra e vai passar uma costura aqui. O que você fizer aqui, você faz do lado de cá. E a gente vai desvirar a bolsa. Costurei aí. Agora venho aqui, gente. Corto aqui, ó. Reto. Vou passar aqui um zigue-zague também. Ó. Aqui, ó. Por isso que eu falo pra você que o quadrado tem que tá certinho, tá? Ó. Isso aqui a gente... Gente, quem não quiser cortar isso aqui, não precisa, tá? Mas é que fica muita coisa embolada no fundo da bolsa. Então, eu prefiro cortar. Cortei. Vou passar um zigue-zague aqui. Simplesmente pra ficar justinho. E vou desvirar a bolsa. Pronto, gente. Ó. Agora é só desvirar a bolsa. Cuidado com os alfinetes, hein? Ó. Depois que você desvirar, dá uma olhadinha, vê se tá tudo certinho. E fecha esse buraco aqui que a gente tá passando a bolsa. Faça uma costura. Ó. Aqui, ó. Desvira tudo certinho, os cantinhos, ó. Aí, ó. Caixinha de leite. Tudo certinho, bonitinho, ó. Aí, você vai vir aqui na máquina, dobra aqui, ó. Ó. Dobra aqui. E passa uma costura e a bolsa vai estar prontinha. Tá? Mas só fecha depois que você desvirar a bolsa toda. Fizer os cantinhos e tudo. Ó. Aqui, ó. Se você quiser um fundo mais menor, é só botar com quatro. Tá? Essa aqui, ó. Eu fiz com quatro centímetros porque ela é menor. Essa aqui eu fiz com cinco. Tá vendo? E esqueci de botar minha etiqueta, gente. Posso abrir aqui e botar a etiqueta ou deixar ela assim, ó. Esqueci de botar a etiquetinha, ó. Sempre alguma coisa que a gente esquece. Ó, então agora é só fechar, empurra tudo pra dentro. E a nossa bolsa, gente, vai pro ferro, tira essas marcações de caneta. Se você quiser, aqui eu passei, gente. Eu passei um pontinho aqui, ó. Se você quiser, você passa um pontinho aqui, ó. Em toda a sua volta. Tá? Pra ela não ficar assim, ó. Eu vou no ferro, bato aqui, ó. E passo um ponto aqui, ó. Então, deixa eu passar tudo direitinho pra ela ficar bonita. E já mostro pra vocês direitinho, tá? Minha turma, gostaram? Viu como é que é fácil? Não tem que ficar cortando vários tecidos. Com dois picotes de tecido, você faz uma bolsa linda. Então, já sabe. Quer saber quanto custou essa bolsa? Acesse aqui embaixo. Vai te remeter pra falar comigo ou pra minha calculadora direto, tá? E se você quiser algum molde que eu tenho, então é só entrar em contato, tá bom? Tem um monte de PDF pra você imprimir aí onde você mora, tá? Pra todo o Brasil, tá certo? Então, vamos usar a bolsinha agora. Olha como é que ela ficou linda, linda, linda. Depois de fazer com os bolsos, ó. Aqui, ó. Os bolsinhos aqui na lateral, ó. Tem tanto de um lado quanto do outro. Por isso, não tem necessidade de você colocar o bolso dentro, né? O botãozinho aqui. Olha como é que fica linda, linda, linda por dentro. Tá vendo? Bem acabada. Coisa de primeiro modo, hein? A alça, ó. Tamanho perfeito pra você. Tá vendo? Passei aqui o pontinho, ó. Acabei vindo o acabamento. Ficou uma bolsinha rosa. Quem gosta de rosa aí? Diz aí se você adora rosa ou não gosta de rosa. Então, gostaram, não gostaram? Então, gente, fico aqui aguardando vocês pra entrar em contato comigo, tá? Pra quê? Ou pra comprar minha calculadora ou pra comprar os meus moldes. Ou até mesmo, dá um tchauzinho pra mim, tá certo? Fico aguardando por você. Um beijo muito lindo no coração. Ó, coração. Faz os corações pra você do outro lado, tá? E se você ainda não me segue, clica aqui embaixo pra me seguir. Tô te aguardando, hein? E se você ainda não me segue, clica aqui embaixo pra você.